Olá, boa tarde a todas, a todos mais uma vez, aos nossos alunos, alunas, professores e professores do PPGE da UF. Estamos aqui hoje muito felizes por receber o professor Eduardo Angeli, da Universidade Federal do Paraná, vamos falar um pouquinho dele, o Eduardo tem formação em economia na FEA USP, ele fez mestrado e doutorado na Unicamp, com ênfase na área de história do pensamento econômico, inclusive com doutorado em sanduíche na George Mason University, nos Estados Unidos. O professor Eduardo Angeli pesquisa muito na área de economia austríaca, na HPE, e ele tem contribuições que aqui dentro da nossa área de pensamento econômico são muito interessantes e importantes, porque ele, com os coautores deles, frequentemente, esclarecem certos aspectos da escola austríaca que, no debate público brasileiro, costumam ser muito caricaturizados. Então, o professor Eduardo tem uma grande contribuição nessa área para mostrar a complexidade e o interesse, na verdade, da escola austríaca e da tradição liberal de pensamento de uma forma geral. fundamental. Esse texto que ele apresentará hoje é um texto escrito também com autoria, com o Diogo Martins, e é um artigo que é surpreendente, porque quando se trata da figura do Rosenstein-Rodin, normalmente a gente imagina como sendo um dos pioneiros do desenvolvimento, e o professor Eduardo Angeli vai explicar aqui para a gente melhor como que foi a formação do Rosenstein-Rodin na fase dele em Viena, e as influências que ele teve aí da escola austríaca de pensamento econômico. Então, um artigo muito interessante justamente para mostrar essa imbricação que tem entre o pensamento sobre o desenvolvimento e, ao mesmo tempo, princípios da escola austríaca. Então, vou deixar de falar aqui e deixar com que o professor Eduardo Angeli apresente aí o seu trabalho. Então, mais uma vez, a gente agradece profundamente a disponibilidade de aparecer e fazer parte aqui dos nossos seminários, e estamos muito felizes de recebê-lo mais uma vez, e passo imediatamente a palavra ao professor Eduardo Angeli. Bom, boa tarde, Emanuel. Boa tarde a todos. É uma enorme satisfação para mim participar do programa de seminários da Pós-Graduação e Economia da Federal Fluminense. Emanuel, agradeço demais o convite. E, como você disse, eu vou falar de um artigo que foi escrito em parceria com um ex-orientando meu, mestrando aqui na Federal do Paraná, o Diogo. E esse artigo, eu vou já compartilhar a apresentação, Emanuel. Deixa eu ver aqui se eu aprendi direitinho. Compartilhar. Você apareceu aí, né, Emanuel? Sim. Então tá. Como o Emanuel disse, esse artigo trata de uma fase de uma fase de um economista bastante importante na história do pensamento econômico do século XX, que é o José Steinrodin, mas uma fase da vida dele que é relativamente pouco estudada. Eu, como o Emanuel disse, tenho alguns trabalhos, né, sobre a história da escola austríaca, particularmente sobre Hayek. E o José Steinrodin sempre foi uma figura que me intrigou, né. Por quê? Porque a gente conhece o José Steinrodin muito mais que pelo trabalho dele, né, como um teórico do desenvolvimento econômico, como um dos pioneiros, né, do desenvolvimento econômico. Fundamentalmente pelo texto dele de 1943, né, que eu vou falar daqui a pouco. Em 1943. Só que o José Steinrodin, ele teve essa fase, ele foi educado no seio da escola austríaca, lá em Viena, no período entreguerras, né. E eu sempre fiquei me perguntando, poxa, mas como é que pode, né, assim, que caminho interessante o sujeito, ele é educado na escola austríaca, né, estudou comícios e tal. E como que o cara sai dessa escola que normalmente é associada mais ao liberalismo, à teoria econômica pura, e vai pra uma preocupação com o desenvolvimento econômico, coisa bem aplicada, algo que a gente dificilmente associa com a escola austríaca, né. Quer dizer, o que aconteceu com esse sujeito, né, com o José Steinrodin. Então eu sempre tive essa preocupação, essa pergunta, né, essa inquietação comigo, assim. E aí o Diogo chegou e a gente tava conversando sobre possíveis temas de pesquisa pra ele, e eu falei sobre essa minha inquietação, né, falei alguma coisa que eu já queria e do José Steinrodin e tal. E ele topou fazer essa pesquisa e a gente foi fazendo junto. Então foi uma pesquisa que me deu uma grande satisfação de fazer. E agora, relendo o texto pra apresentar o seminário aqui pra vocês, né, eu vi que, claro, tem ainda coisas pra melhorar, ele não foi publicado ainda, né, ele tá submetido. A gente vai achando errinhos e até de digitação mesmo, mas eu vi que, assim, puxa, foi uma pesquisa que é muito prazerosa pra eu fazer, né, e espero que também pra vocês seja uma apresentação, assim, que desperte perguntas, né, desperte interesse também, como foi pra mim esse trabalho em Passaria com o Diogo. Tá? Bom, eu trago aqui, então, a estrutura do artigo, né, que o artigo foi compartilhado com vocês, né, tá na descrição do YouTube, o link pra PDF, né, a gente começa o artigo com uma introdução, a segunda sessão vai falar de Viena e a Escola Austríaca, né, que foi onde o Rosenstein Rodin se formou e onde ele escreveu seus primeiros trabalhos, né, então a gente vai falar do cenário intelectual na Viena do Entreguerras, e depois os seminários frequentados pelo Rosenstein Rodin, e isso tinha uma importância especial na Viena naquele período. Depois, na terceira sessão, a gente fala dos escritos, os trabalhos que o Rosenstein Rodin publicou nessa sua época em Viena, e a gente vai explicar rapidamente a saída dele de Viena, né, por que ele foi embora de Viena. Então, o Rosenstein Rodin, ele nasceu na Tracóvia, que hoje fica ali na Polônia, no sul da Polônia, próxima à fronteira com a Ucrânia, mas naquela época era parte do Império Austro-Húngaro. Ele nasceu em 1902, né, foi morrer lá em 1985. E ele veio de uma família de origem judaica, e isso vai ser importante para a gente entender um pouco da trajetória dele. Ele teve passagens por universidades importantes, como o University College London, a London School of Economics, o MIT, a Universidade de Boston e a Universidade de Texas, em Austin. Inclusive, ele fundou, na Universidade de Boston, um centro de estudos sobre o desenvolvimento latino-americano, e depois até vai render um pouco de dor de cabeça para ele, porque tem gente que vai acusá-lo de defender o Pinochet, etc. Mas isso é um assunto para outra pesquisa, outro artigo. E, além disso, ele foi consultor também econômico para diversos países, a Venezuela, Itália, e também a organização dos estados americanos, em particular, na chamada Aliança para o Progresso. Então, ele teve esse papel de frequentar grandes universidades, ainda que não parasse muito lugar nenhum, e também de ter um papel mais aplicado, de escrever menos artigos de caráter mais teórico, mais voltados estritamente para a academia. E, muitas vezes, os seus trabalhos tinham o caráter de relatório de agência governamental, principalmente nesse período que ele assessorou países e trabalhou para a OEA. Como eu disse no começo da minha apresentação, o José Steinrodin é considerado um pioneiro da economia do desenvolvimento. A Fernanda Cardoso, que é professora da Federal da BC, ela escreveu um livro, publicado recentemente, chamado Nove Clássicos do Desenvolvimento. Muito interessante. E ela chama o José Steinrodin de pioneiro dos pioneiros. Então, foi o sujeito que inaugurou esse campo do conhecimento dos economistas. E o texto dele, que abriu esse caminho, foi o trabalho que ele publicou em 1943, com título de Problemas de Industrialização do Leste e Sudeste da Europa. Esse é um dos textos mais importantes, como eu disse antes, na história do pensamento econômico do século XX, justamente porque abre um caminho novo. Então, ele ficou conhecido, o José Steinrodin, a partir desse trabalho, como um dos teóricos da abordagem do Big Punch em economia. Apesar da importância dele, apesar de ser um autor seminal no século XX em economia, surpreendentemente, existem poucos trabalhos sobre o José Steinrodin no campo da história do pensamento econômico. E os poucos trabalhos que, pelo menos, a gente conseguiu encontrar sobre José Steinrodin tratam principalmente, ou quase que exclusivamente, dessa sua fase, digamos, de teórico do desenvolvimento. Sobre a primeira fase da carreira dele, tem muito pouca coisa, pelo menos, que a gente encontrou. A gente encontrou o trabalho do José Stein, de 1999, e do Danilo Silva. O Danilo Freitas, Ramalho da Silva, que é professor também da Federal do ABC, na tese dele tem um capítulo sobre o José Steinrodin. Mas esses trabalhos, eles têm uma visão muito mais de panorama da obra do José Steinrodin, assim como Alacedit, que é o texto mais recente de 2019. Esses trabalhos têm uma visão de panorama do José Steinrodin, o que é muito interessante, muito importante, mas acabam dando menos ênfase, uma ênfase muito pequena à primeira etapa da sua carreira. Então, o José Stein e o Silva, por exemplo, eles dedicam, acho que uma ou duas páginas, só à primeira etapa da carreira do José Steinrodin. O Alacedit é um texto mais recente, ainda, se não me engano, pelo menos a última vez que eu consultei, não tinha nem sido publicado, estava como um working paper ainda. É um texto de 2019 que ele vai procurar trabalhar com outras características do José Steinrodin para além do seu trabalho nos anos 40, 50 e 60. Então, ele vai olhar mais para o José Steinrodin nos anos 70 e 80, quando ele se volta mais para a América Latina. E ele fala também do começo da carreira do José Steinrodin lá na Áustria, mas fala, de novo, muito pouco. Uma ou duas páginas e depois a gente já fala dele na Itália e depois na Inglaterra. E o Alacedit é interessante porque ele traz muito material de arquivo também. Mas sobre essa primeira fase é um tratamento muito rápido, muito sumado. Então, diante dessa lacuna que a gente encontrou na literatura em história do pensamento econômico, a gente achou que valeria a pena estudar José Steinrodin em Viena. Isso não é uma tarefa fácil. Primeiro porque esse trabalho foi escrito no meio da pandemia, então nós não tivemos acesso a materiais de arquivo, por exemplo. Os arquivos do José Steinrodin, se não me engano, estão na Universidade de Boston. Mas a gente conseguiu adotar uma estratégia, digamos, que foi pegar, além do trabalho, desses trabalhos sobre o José Steinrodin, propriamente, pegar outros trabalhos que falavam do cenário de Viena nos anos 20, e aí que citam José Steinrodin em listas, com vários outros nomes, ou citam apenas marginalmente, e tentar juntar essas informações, dar um sentido para elas, e construir esse trabalho, essa pesquisa sobre o que o José Steinrodin fez lá. No entanto, um problema que a gente encontrou para começar o trabalho foi, mas afinal de contas, quando ele esteve em Viena? Se a gente quer escrever sobre o José Steinrodin em Viena, a gente tem que saber quando ele esteve em Viena. Essa informação não está clara em lugar nenhum, pelos lugares que a gente consultou. Mas é razoável a gente pensar, em seguindo, inclusive, outros autores, que eu cito lá no trabalho direitinho, que ele chegou em Viena em 1920 para estudar na universidade, como aluno de graduação. e a saída dele, aí já é mais complicada um pouco, por diversas razões que a gente explica no trabalho. Mas a gente achou razoável marcar a saída dele de Viena no segundo semestre de 1929. O próprio José Steinrodin tem vezes que ele dá informações contraditórias sobre isso, já há muito tempo depois, talvez nem ele se lembrasse. Mas a gente, então, está delimitando o objeto da pesquisa, então, como o período entre 1920 e o final de 29. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais do porquê a gente escolheu o final de 29 para marcar a saída dele. Está bem? Muito bom. Então, para começar o trabalho, a primeira sessão, tirando a introdução, vai falar um pouquinho sobre o cenário intelectual, acadêmico em Viena e o papel da escola austríaca nesse período dos anos 20, que é um período relevante para nós. Uma característica que chama a atenção para quem vai estudar a Viena num período entre guerras, em particular na década de 20, é a relativa marginalização da universidade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a vida intelectual e cultural em Viena acontecia muito fora do ambiente universitário, fora da Universidade de Viena. isso trazia vantagens e desvantagens. Quer dizer, então, o cenário intelectual ficava muito mais aberto do que... As pessoas podiam conversar, discutir suas visões de ciência, de filosofia, de economia num cenário muito menos asfixiante do que aquele proporcionado pela universidade, com suas cátedras, com sua estrutura rígida, mas trazia desvantagens também. Por exemplo, era mais difícil o sujeito conseguir viver do seu trabalho acadêmico. Então, a universidade era um ambiente relativamente fechado, mas isso não impediu o florescimento da atividade intelectual em Viena. Especialmente nos chamados cafés de Viena. Os cafés não eram apenas um lugar para você ir tomar um café. eram, muitas vezes, grandes salões em que os grupos se reuniam para discutir, em que havia disponibilização de periódicos científicos. Então, era um ambiente que favorecia o debate de forma mais livre do que a própria universidade. E também outros lugares privados, como os escritórios, como as associações, por exemplo, associações dos economistas, que a gente vai falar daqui a pouco. Muitos dos intelectuais eram descendentes da nobreza, que por mais que estivessem passando dificuldades com a queda do império, com a derrota da guerra, da Primeira Guerra, ainda tinha uma capacidade de reunir pessoas dos casarões, etc. Então, a importância dos círculos e dos seminários informais em Viena, a vida intelectual para a universidade. Em particular, na economia, deve-se destacar, para a gente entender o que estava acontecendo em Viena na época, a morte precoce do Bombawerk em 1914 e a aposentadoria do Wieser, que era o outro grande nome da escola austríaca ao lado de Bombawerk, como herdeiros do Karl Menger, que foi fundador da escola. E a substituição do Bombawerk e do Wieser se deu por sujeitos que, digamos, eram questionáveis e segundo critérios questionáveis. Então, eu vou falar lá para frente quando a gente for tratar do antissemitismo. outra característica de Viena também, até por essa relativa informalidade, era a interdisciplinaridade, quer dizer, as pessoas, muitas vezes, a discussão se dava de forma mais solta do que se você tivesse, por exemplo, as cátedras ou os departamentos da economia, da universidade, por exemplo. E nesse contexto, a gente tinha a importância da escola austríaca de economia. Só que a escola austríaca, como eu vou falar daqui a pouco, não era simplesmente a escola que hoje nós conhecemos como a escola do, sei lá, do Mises, por exemplo. Mas naquela época era uma vertente importante, a do Mises. Mas existiam outras vertentes também. E, evidentemente, eu estou falando aqui, parece que a coisa era uma maravilhosa, uma situação perfeita para o debate intelectual, um ambiente culturalmente efervescente, etc. Mas a gente não pode esquecer a situação crítica pela qual passava o país. Antes era um imenso império, um império austro-húngaro, Viena era a capital desse império poderosíssimo, dos Habsburgo. E após perder a guerra, a situação, quer dizer, você tinha sido transformado de um grande império, da capital de um grande império, para a capital de uma pequena república que estava em uma situação de quase miséria. Então, inflação galopante, tremendo instabilidade. Alguns textos relatam a falta de aquecimento nas casas, num frio terrível durante os invernos, instabilidade política, econômica. É um cenário bastante difícil. bom, então, desde ao menos o final do século XIX, esse cenário da Viena efervescente já se fazia presente. E, em particular, em economia, não existia apenas o debate da escola austríaca, que não era um negócio monolítico, como eu disse há pouco. Você tinha, para além da escola austríaca em Viena, os círculos dos austro-marxistas, o Hilfred, por exemplo, era o autor que fazia parte. Você tinha o colóquio matemático, de economia matemática, com o Karl Menger, Karl com K, que era o filho do Karl Menger, que era com C, o Karl, o fundador da escola austríaca. Você tinha a NOEG, eu não seria incapaz de dizer qual é o nome, o significado dessa sigla em alemão, mas é a Associação dos Economistas da Áustria, que era uma espécie de ANPEC, que você tinha os debates mais acadêmicos, não necessariamente de política econômica, ANPEC nesse sentido, não que fosse uma reunião de centros de pós-graduação, nada disso, mas era uma associação de economistas em que você tinha um debate mais de teoria pura também, etc. E como eu disse antes, muitos dos intelectuais que organizavam os círculos, quer dizer, a vida intelectual para além da Universidade de Vieira se dava nesses círculos. Você tinha o círculo do Mises, o círculo do Hayek, o famoso círculo de Viena, o círculo do coloque matemático, então muitos dos que organizavam esses círculos, em outras áreas do conhecimento, tinham origem nobre, ou então cargos do serviço público, como era o caso do Mises. Então a vida em Viena intelectual se dava através desses círculos para além da Universidade, se reunindo nos cafés e a característica era a interdisciplinaridade. Bom, nesse cenário, então, que está mais bem descrito, evidentemente, no trabalho escrito, a gente se perguntou quais foram os seminários que foram frequentados pelo Rothenstein-Rodan. Então se ele teve, digamos, se havia essa grande atividade intelectual para além da Universidade, a gente, para entender a formação dele, deveria descobrir por onde ele andou, para além da Universidade. E nos trabalhos, existem alguns trabalhos que procuram, trazem listas dos participantes dos diversos círculos. E a gente, cruzando esses trabalhos, a gente chegou à conclusão de que ele era frequentador regular de três seminários. O seminário organizado pelo Hans Mayer, que era professor da Universidade de Viena, um cara problemático, que a gente já falou daqui a pouco, esse seminário ocorria na Universidade e foi criado em 1924. Rothenstein-Rodan também foi um frequentador assíduo do seminário do Mises, que foi criado em 1919 e que ocorria na Câmara de Comércio. E esse seminário do Mises era fora da Universidade. O Mises dava um seminário na Universidade também como um professor de fora da carreira, mas esse seminário que a gente está falando aqui era o Private Sabinar, que o Mises ocorria na Câmara de Comércio, onde o Mises trabalhava. E tinha também os seminários da Associação Austríaca de Economia. Essa associação tinha deixado de existir em 1920 e foi recriada em 1927, muito por causa do esforço do Rothenstein-Rodan. Então, esses três, digamos, seminários eram frequentados pelo Rothenstein-Rodan. E aí a gente vai tentar descrever o que era discutido em cada um deles. Em primeiro lugar, o seminário do Mayer. Quem que foi o Hans Mayer? O Hans Mayer foi um professor bastante polêmico, controverso, para dizer o mínimo, da Universidade de Viena, professor de Economia. E nos trabalhos que a gente leu sobre o Hans Mayer, quer dizer, o pessoal que vai ler, as memórias de quem estava em Viena naquela época, o Marlowe, por exemplo, o Morgenstern. O Morgenstern é menos crítico, porque eu vou falar por quê. Enfim, esse pessoal que vai... O próprio Rothenstein-Rodan, o Hayek, esse pessoal vai contando histórias do Mayer e a figura que é desenhada com essas histórias não é muito favorável a ele. Então, o pessoal conta que o Hans Mayer, vários depoimentos da época, ele conta que o Hans Mayer escrevia muito pouco e muito mal, com vários erros de grafia, os trabalhos eram simplesmente largados pela metade depois que ele virou professor da universidade. Então, ele parecia ser um sujeito meio relaxado. Ele era crítico ao liberalismo do Mises, por quê? Porque o Mises tinha feito uma crítica ao socialismo, vou falar disso daqui a pouco, defendendo o liberalismo. E o Mayer falou, não, a teoria econômica é livre de valor e você está assumindo valores. Então, eu sou contra essa sua posição. Então, ele era crítico ao liberalismo do Mises, ele tinha verdadeiro pavor ao uso da matemática na economia, mas era um negócio quase patológico mesmo. Então, economistas que às vezes não são conhecidos por usar muita matemática no seu trabalho, falam que o Mayer exagerava nesse horror que ele tinha. E isso impedia, muitas vezes, que o pessoal em Viena tomasse contato com o que estava sendo produzido em outros países. Então, essa característica do Mayer também de não se interessar pelo que acontecia fora de Viena também é retratada em alguns relatos. E, por fim, o Mayer era considerado um herdeiro muito mais próximo do Wieser do que do Bombavert. E aí a gente tem que entender, voltando um pouquinho atrás da história da Escola Austríaca, como eu disse antes, a Escola Austríaca foi fundada pelo Karl Menger, que ele deixou dois herdeiros quando ele se aposentou, o Bombavert e o Wieser. O Bombavert foi mais famoso na história do pensamento econômico, mas não era nem de longe unanimidade. Mises mesmo tinha várias críticas ao Bombavert. O Hayek, por exemplo, também gostava muito mais do Wieser do que do Bombavert. Mas o Mayer, então, era muito mais próximo do Wieser do que do Bombavert. Apesar dessas suas características um tanto quanto controvérsias, o Mayer era defendido pelo José Steinrodin. O José Steinrodin que foi um participante do seminário do Mayer. Ele defendia o Mayer e, por coincidência ou não, ele era um dos seus assistentes. Então, por mais que o José Steinrodin não fosse professor do Mayer, ele estava lá, digamos, orbitando a universidade. Ele tinha acesso à biblioteca, ele tinha acesso às atividades da universidade, ele tinha acesso aos alunos como um assistente do Mayer, que era o professor. e por isso ele participava dos seminários do Mayer querendo ou não. Ele tinha presença obrigatória nos seminários por ser assistente do Mayer. E o fato dele ser assistente do Mayer permitiu a ele assumir como coeditor ao lado do Morgenstern da revista da Associação da Revista de Economia de Viena. Eu não vou me arriscar a ler o nome em alemão aqui, mas está no slide. Então, ele assumiu e fundou essa revista junto com o Morgenstern, abençoado, protegido pelo Mayer. E o José Steinrodin conseguia enxergar contribuições importantes, contribuições teóricas do Mayer para a economia. Em particular, o estudo do papel do tempo na economia. E esse estudo do papel do tempo na economia vai ser um dos primeiros trabalhos publicados pelo próprio Morgenstern e Rodin. Então, existe essa conexão entre a pesquisa do Morgenstern e Rodin e a pesquisa que ele aprendia ou que ele via o Mayer fazer. E a recíproca era verdadeira. o Mayer gostava do trabalho apresentado pelo Rosenstern e Rodin. Então, o primeiro seminário que ele frequentava pelo Rosenstern e Rodin, o que ele frequentava, o primeiro dos seminários era o do Mayer. O segundo dos seminários que ele frequentava, ele, o Rosenstern e Rodin, era o do Nisses. O Unifig von Nisses. E era, como eu disse, o seminário privado do Nisses, não era da universidade. Nesses seminários é que foram discutidos alguns dos desenvolvimentos trazidos pelo Nisses para a economia ao longo dos anos 20. Particularmente, a sua participação no debate do cálculo econômico-socialista, que ele publicou um artigo em 20, que depois acabou virando um livro, chamado Socialismo em 22, ele, Nisses, e também os desenvolvimentos da teoria monetária do ciclo, que ele tinha publicado num livro de 1912, que tinha dado forma a ele, mas que ele acabou revendo nos anos 20 e desenvolvendo publicando outro livro. O seminário do Nisses só aceitava doutores, só doutores podiam frequentar. Então, é razoável a gente pensar, pela idade do Rosenstern e Rodin, que ele deve ter começado a participar do seminário do Nisses somente na segunda metade dos anos 20. Também não tem essa informação de quando ele começou a participar. Mas, pela idade dele, deve começar ali por 26, 27. Bom, a gente não encontrou uma lista dos temas discutidos nos seminários, nas reuniões organizadas pelo Nisses. Então, o que a gente achou prudente, achou que valeria a pena fazer? Bom, o que o Nisses estava pesquisando na época? Já que a gente não sabe exatamente o que foi discutido ali, a gente pode imaginar que o que ele estava publicando reverberava das reuniões. Era tema de debate. E é interessante também que nessas reuniões do Nisses, ao contrário do que acontecia com o Mayer, existiam convidados estrangeiros. E aí, destaque para o Lionel Robbins e para o Nürkse, que viria a ser, depois, um grande teórico do desenvolvimento, da abordagem do Big Push. Só que o Nürkse, provavelmente, nessa época, não tinha ainda uma grande contribuição à teoria do desenvolvimento. Quer dizer, o Nürkse, ele nasceu, se não me engano, em 1907. Então, na época que o Rosé Steinrodin frequentou o seminário do Nisses, o Nürkse dificilmente teria alguma grande contribuição que permitisse ao Rosé Steinrodin ter uma sacada para a teoria do desenvolvimento. Mas é interessante saber que ele frequentou também. Bom, então a gente, na falta de uma lista de quais foram os assuntos tratados no seminário do Nisses, a gente levantou os trabalhos que o Nisses publicou na segunda metade dos anos 20. E aí a gente destaca três trabalhos, três livros. Em 1927, o Nisses publica o livro Liberalismo na Tradição Clássica, em que ele vai dar continuidade, de certa forma, ao livro que o Nisses tinha publicado em 1922, como eu disse antes, que era sobre o socialismo. No livro sobre o socialismo, o Nisses vai dizer que o socialismo era impossível. Impossível em que sentido? No sentido de que não conseguiria entregar o que prometia, que era acabar com a anarquia no sistema econômico. Por quê? Porque se você não tem propriedade privada dos meios de produção, você não vai ter troca, se você não tem troca, você não tem preço, se você não tem preço, você não consegue fazer um cálculo econômico racional do que usar e como usar. E nesse livro de 1927, então, Nisses vai dar continuidade a essa pesquisa de 1922, quando ele vai recuperar as características da tradição liberal clássica e tentar definir o que é esse liberalismo que ele acreditava. Então, esse é o livro de 1927. A Rosetta Rodan já frequentava o seu seminário. Então, deve certamente ter lido e ouvido discussão sobre esse livro. Em 1928, Nisses vai publicar um livro com ensaios sobre moeda, ciclo e política econômica, em que ele vai criticar a busca por uma que ele considerava extremamente vaga ideia de estabilidade do valor da moeda. Nesse sentido, ele retoma a discussão que ele tinha feito em 1912 no livro sobre teoria da moeda e do crédito e ele vai fazer uma... O Mises, assim como Hayek, é crítico da visão da teoria quantitativa da moeda. Em 1929, o Mises vai publicar um livro que é um conjunto de ensaios também de crítica ao sistema intervencionista. Em que ele vai falar, olha, se o socialismo é impossível, naqueles termos que ele tinha definido em 1922, o intervencionismo é instável. Por quê? Ele vai dizer, super resumindo, que uma intervenção vai gerar certas consequências que vão levar à necessidade de outra intervenção, que vai levar à necessidade de outra intervenção. Quer dizer, o intervencionismo vai acabar desaguando no socialismo, só que o socialismo é impossível. Para defender a sua visão liberal. O José Cagoda também estava presente nos debates quando o Mises se escreveu e publicou esse livro. Bom, esse seminário do Mises era bastante popular. O que alguns autores afirmam é que gerou uma certa inveja do Maia e de outro professor do Departamento de Economia da Universidade de Viena, o Wattberg Spahn, porque o Mises mesmo fora da universidade tinha cerca de 30 participantes regulares nesses seminários e o Maia que contava com a estrutura da universidade conseguia reunir apenas 10. Então, esse ciúme acabou gerando uma retaliação a alguns participantes. Por exemplo, os participantes regulares do seminário do Mises acabavam sendo impedidos de trefeitar a biblioteca da Universidade de Viena. Mas o Rosenstein Rodin, como ele era um protegido do Maia, ele acabou não sendo retalhado. Então, falamos do seminário do Maia, falamos do seminário do Mises e o terceiro seminário que ele frequentava era da Associação Sociedade de Economia, a NOI. Como eu disse lá no começo da apresentação, a associação tinha suspendido operações em 1920 e ela acabou ressurgindo em 1927 muito por causa do esforço do Rosenstein Rodin. Como o Rosenstein Rodin era frequentador tanto do seminário do Maia quanto do Mises, o que ele tentou fazer foi reunir essas vertentes da escola austríaca em um único grupo. E, de fato, ali você conseguiu reunir um número maior de participantes e ampliar a discussão, ampliar o intercâmbio de ideias, inclusive com a visita de estrangeiros, coisa que, em particular com o Maia, não era possível. O tema principal das reuniões da Associação de Economia era teoria monetária e do cito. E havia pouca atenção com política econômica. O José Steyr Rodin foi quem mais apresentou seminários nos encontros da associação. Ele foi o seu fundador, era membro da diretoria e foi quem mais apresentou seminários nesse período que a gente está estudando. A gente encontrou referência a três apresentações dele que estavam agendadas. A primeira, em junho de 1928, foi o artigo que ele deveria publicar em 1929 sobre o papel do tempo na teoria econômica. Eu vou falar mais desse artigo daqui a pouco. O segundo artigo de apresentação estava agendada para maio de 1929 e esse trabalho a gente não encontrou de jeito nenhum. Procurando, mas assim, também no meio da pandemia não deu para ir digitar os arquivos, nada. Mas assim, na internet a gente não conseguiu e não encontrou referência a ele, também lugar nenhum. Que era liberalismo e teoria da utilidade marginal. Lembra que eu falei que o liberalismo tinha sido tema do seminário do Nises? Então, vai aparecer aqui nesse texto. A gente achou o título, mas não achou o trabalho, infelizmente. E o terceiro seminário apresentado pelo José Steinrodin, talvez não tenha sido apresentado. Por quê? Porque nas listas dos trabalhos apresentados nessas reuniões da associação nos anos 20, tem lá, em 20 de dezembro de 29, o apresentador, José Steinrodin, trabalho. Está em branco o título. Então, sabendo que ele saiu de Viena entre 29 e 30, entre 28 e 30, e sabendo que ele chegou a agendar um seminário, mas que não tem título, ou seja, possivelmente não foi apresentado, a gente imagina que ele saiu de Viena às vésperas dessa apresentação. Não houve uma remarcação e, aparentemente, não foi apresentado. Mas é uma suposição. Bom, falamos, então, do cenário intelectual de Viena, da escola austríaca, dos círculos frequentados pelo José Steinrodin, e do que estava sendo discutido em cada um deles. Dito isso, a gente pode passar para o estudo do que o José Steinrodin escreveu quando ele estava em Viena. Nesse seu período em Viena, ele mesmo fala, em depoimentos já no final da vida, que ele estava interessado em teoria econômica pura. Ele não tinha preocupação com economia aplicada. Economia aplicada, na visão dele, na época, era uma área sem grande valor. Então, ele estava preocupado com teoria da escolha e a teoria da utilidade. Evidentemente, isso vai mudar depois que ele sai de Viena. Ele mesmo relata, e isso é claro no artigo dele de 43, que no seu período na Itália, que foi breve, mas especialmente na Inglaterra, ele acaba se preocupando mais com temas aplicados e com a formulação de políticas públicas, em particular para o desenvolvimento. A gente encontrou dois artigos publicados pelo José Steinrodin nesse seu período em Viena. Um, em 1927, foi publicado em uma espécie de enciclopédia de ciências sociais chamado Utilidade Marginal, e o outro, de 1929, que foi publicado no primeiro número daquela revista que ele fundou, com a Benção, ele fundou em parceria com o Morgenstern, com a Benção do Maia, chamado Momento do Tempo na Teoria Matemática do Equilíbrio Econômico. É o mesmo trabalho que ele tinha apresentado na Associação em 1928. Bom, vamos falar rapidamente, então, porque a apresentação já está se estendendo bastante, de cada um desses trabalhos, de cada um desses dois trabalhos que a gente encontrou, que ele publicou nesse seu período em Viena. O primeiro, então, em 1927, tem por título Utilidade Marginal, e esse trabalho teve alguma repercussão. O Schumpeter, por exemplo, que estava lá na época, fala no História da Análise Econômica que esse pequeno artigo do Rosé Steinrodin foi um survey brilhante e compacto de argumentos e contra-argumentos referentes à teoria do valor exposada pelos austríacos. Então, ele classifica como um survey. Já para o Mark Blogg, que é um grande historiador do pensamento econômico, o texto do Rosé Steinrodin proveu uma noção extraordinária sobre a doutrina ultimitarista na Europa na época da Primeira Guerra Mundial. Então, tanto o Schumpeter quanto o Blogg são bastante elogiosos ao trabalho do Rosé Steinrodin como, digamos, condensando os conhecimentos que existiam em Viena e na Europa de forma mais geral na época. O Lin, por sua vez, ele fala que esse trabalho do Rosenstein Rodin expõe as condições necessárias para viabilizar a abreviação do cálculo econômico. O que isso significa? Significa que o cálculo econômico tal qual descrito pelos economistas era considerado muito complicado para as pessoas fazerem na prática. E o Rosé Steinrodin vai tentar reduzir ou mostrar como as pessoas podem, o princípio da utilidade marginal pode ser uma espécie de facilitador dos cálculos econômicos pelas pessoas. A análise marginal. O Ivan Moscati em um artigo mais recente ele vai falar que o que o Rosenstein Rodin expõe nesse texto é que os indivíduos são aptos a classificar diferenças de utilidade mas que lá ele vai negar que os indivíduos possam estabelecer quantitativamente essa diferença. Em outras palavras como o Jack High e o Block colocam o que o Rosenstein Rodin faz nesse artigo é expor a teoria da utilidade ordinal. Então vai falar da ordinalidade e não da em oposição à cardinalidade da teoria da utilidade. Então esse é o primeiro artigo de 27. O segundo texto que a gente encontrou é de 29 O Momento do Tempo na Teoria Matemática do Equilíbrio Econômico. O que o José Stein Rodin vai explicar nesse texto é que a economia tem ajustamentos retardatários ao equilíbrio. Então a economia ela demora para alcançar o equilíbrio. Os ajustamentos não são instantâneos. Então o que o economista deveria avaliar não é simplesmente o estado de equilíbrio mas são as mudanças do estado de equilíbrio e a trajetória que a economia tem rumo ao equilíbrio. Uma discussão tipicamente austríaca em sesquiana. Ele traz um exemplo que eu vi nesse artigo que é o de cachorro perseguindo uma lebre. Quer dizer, a lebre vai tentando fugir do cachorro e vai alterando sua trajetória. O cachorro em cada momento do tempo ele vai mudando a sua trajetória conforme a lebre e muda a sua. Para quê? Para que a cada instante ele esteja mais para minimizar a sua distância em relação à lebre. É a mesma coisa com a economia. Você tem uma lebre que seria o estado de equilíbrio e a economia a cada momento vai perseguindo o equilíbrio. Só que o equilíbrio é a lebre mas mudando de lugar também. Então o que o José Steinrodin vai propor nesse artigo é que a economia deve estudar a trajetória em direção ao equilíbrio. Quem está familiarizado com a escola austríaca talvez se lembre imediatamente do texto do Hayek de 1937 Economia e Conhecimento. Nesse texto o Hayek vai justamente criticar a opção metodológica dos economistas de estudar estados de equilíbrio ao invés de como o equilíbrio pode ser alcançado. E aí ele vai definir o equilíbrio de um jeito muito especial como compatibilidade de planos etc. Então a crítica que o Hayek faz há uma opção dos economistas em estudarem o estado de equilíbrio e não como é possível que a economia cabine rouba o equilíbrio pelo espalhamento do conhecimento ele vai ter toda a discussão do Hayek. Então nesse sentido são discussões semelhantes. O Rosenstein Rodin como coloca o Boeing pode ser visto como um precursor de Hayek. inclusive o Hayek no texto de 1937 que é um dos mais famosos da história do pensamento econômico traz um agradecimento ao Rosenstein Rodin e que talvez possa ser visto como uma evidência da importância do Rosenstein Rodin nessas discussões que estavam sendo feitas em Viena. Uma pergunta que sempre surge é se os artigos em Viena têm relação com o Rosenstein Rodin pós anos 40 o Rosenstein Rodin teórico do desenvolvimento. À primeira vista não. Essa era a imagem que eu mesmo tinha antes de pesquisar o Rosenstein Rodin mais a fundo. Parece que são pessoas diferentes mundos separados as coisas não se conversam. Mas essa primeira impressão pode ser enganosa. E uma evidência disso é que esse texto de 1929 esse do Cachorro e da Lebre que eu falei agora acabou sendo usado num texto que o Rosenstein Rodin publica em inglês em 1934 na Econômica na revista Econômica. Ele foi ele virou uma seção desse texto com algumas pequenas modificações. E em 1934 o Rosenstein Rodin já tinha outros interesses. Como ele mesmo disse antes ele estava mais preocupado com coisas de política econômica com teoria aplicada. mas ele não abandonou esse seu trabalho. Então a gente tem uma conexão ali. O próprio Rosenstein Rodin numa carta que ele escreve para o Avramovitch nos anos 80 ele fala o seguinte eu concordo que aquela anterior microteoria era relevante para os teóricos do desenvolvimento muito porque a escola austríaca ao contrário da escola de Lausanne da período geral dava maior atenção a trajetória rumo ao equilíbrio. A ideia da importância da trajetória rumo ao equilíbrio. E não apenas para as condições de estabilidade que devem ser satisfeitas se um ponto for um ponto de equilíbrio. É uma discussão uma crítica parecida com o que o Hayek faz em 1937. Então a ideia da trajetória rumo ao equilíbrio. E aí tem essa outra situação do Rosenstein Rodin também dos anos 80 em que ele vai expor um pouco mais essa conexão que ele mesmo via entre os seus trabalhos anteriores lá nos anos 20 e os trabalhos que o consagraram. Aí vai falar das complementaridades de consumo aquele paper dele da utilidade marginal o papel do tempo a coisa do caminho rumo ao equilíbrio as economias externas que vão ser importantíssimas no trabalho desde 1943 e que ele vai achar que são importantes para teóricos do desenvolvimento para quem for estudar o problema do subdesenvolvimento. Então existe essa possível conexão ainda que essa conexão não seja o nosso objeto de pesquisa nesse artigo. Mas a gente colocou porque certamente talvez seja uma das primeiras perguntas que vem à mente de quem for lido. E aí caminhando já para o final do texto a última sessão antes da conclusão vai falar sobre a saída dele de Viena por que ele foi embora da Áustria. E lendo sobre o cenário em Viena ali nos anos 20 especialmente caminhando para o fim dos anos 20 o que a gente tem é um aumento do antissemítico. Então desde o final do século XIX existiam ataques aos judeus apesar da integração dos judeus à sociedade austríaca e aos costumes dos austríacos. Viena e Rulim em algum trabalho chegou a ser a cidade que era a maior taxa de conversão de judeus para o cristianismo. Então eles eram bem integrados à sociedade aos costumes eles não viviam nos seus próprios ingênios. Isso pelo menos até o início da Primeira Guerra. Na Primeira Guerra logo no começo da Primeira Guerra vocês sabem o Império Austrônico estava de um lado a Rússia estava do outro e a Rússia ataca a região da Galícia que hoje fica ali na Ucrânia e um pouco na Polônia mas fundamentalmente na Ucrânia. Essa região tinha muitos judeus e com esse ataque russo você tem grandes levas de judeus que fogem da Galícia para a Viena e esses judeus tiveram tinham grande dificuldade de se integrar na sociedade vienense. Então eles eram menos integrados eles eram vistos como menos pela elite intelectual como menos cosmopolistas cosmopolitas como mais religiosos então a integração deles era mais difícil isso criou um certo afastamento e nos anos 20 a situação foi piorando você teve uma escalada do antisseditismo em especial na universidade então começaram a haver começou a se assistir movimentos de contra o excesso de judeus na universidade tanto no corpo discente quanto no corpo docente e na economia em particular você tinha o papel do spam que eu mencionei há poucos minutos atrás o spam era um professor importante na economia e ele criava obstáculos aos judeus em particular ao Rosenstein Rodin a situação estava tão crítica que o próprio Maier que era um sujeito que tinha alguma influência algum poder lá na universidade de Viena certa vez ele foi defender um professor judeu da faculdade de direito que tinha sido eleito para direção ele chamava o reitor da faculdade de direito da universidade mas não estava conseguindo tomar posse por ser judeu e o Maier foi defender esse cara e isso criou problema para o próprio Maier começou a ser fruto de ataques dos nacionalistas e o Maier também ele derrotou um nacionalista alemão numa eleição para um cargo de direção na universidade e isso trouxe mais problemas para ele acabou gerando uma campanha difamatória para o Maier e por tabela para os seus discípulos em particular ao Rosenstein Rodin então o ambiente era terrível para o Rosenstein Rodin por causa do antissemitismo e porque o seu mestre estava sendo perseguido na universidade então ele não tinha perspectivas em Viena então você tinha essa falta de perspectivas e o ambiente terrivelmente hostil para os judeus fazem com que ele deixe a Áustria ele parte para a Itália como eu disse possivelmente no fim de 1929 lá ele é acolhido pelo Luiz de Einaldi que viria a ser depois da segunda guerra com a proclamação da república italiana o presidente italiano mas na época ele era um representante da fundação Rockefeller fundação Rockefeller que inclusive tinha apoiado o Mises na criação do Instituto de Estudo do Ciclo Econômico em Viena então ele consegue esse apoio do Einaldi ele circula em várias cidades italianas e depois de algum tempo ele vai para a Inglaterra onde se estabelece e aí acaba a nossa história tá legal pessoal bom acho que é isso e eu estou aberto então para comentários dúvidas são muito bem vindos porque como eu disse o texto ainda não foi publicado então a gente tem chance de consertar as coisas ainda é isso muito obrigado Emanuel espero ter ficado dentro do tempo ficou ficou ótimo deu para ficou bem detalhado também todas as partes do artigo acho que quem não não teve oportunidade de ler certamente uma visão panorâmica do trabalho que você fez desses nove anos muito compactos e que são parece como você está colocando um buraco na história do que a gente conhece do Rosenstein Rodin eu acho que é isso mesmo foi essa percepção que a gente teve tem um buraco na história do pensamento econômico como que o pessoal pelo menos das nossas pesquisas a gente não encontrou um estudo mais detalhado nesse período e que a gente fez foi coletar informações de outros lugares e ver onde o pessoal mencionava o Rosenstein Rodin assim sim sim é eu tenho eu a medida que você ia falando eu fui fazendo alguns questionamentos aqui né eu acho que talvez esse ponto que você mencionou agora desse buraco talvez é um ponto que talvez seja legal pelo menos que me deixou assim é instigou a pensar né foi a relação que você mencionou aqui no final agora com a questão do antissemitismo né mas não apenas eu acho que na sessão 2 do artigo você coloca uma coisa muito interessante que faz a gente pensar sobre aspectos da sociologia do conhecimento né quando você trata da importância do contexto na formação daquele tipo de caldo cultural né de ideias que tinha em Viena nesses anos 20 né e aí eu acho que também tem essa questão do antissemitismo que tem um o fator aí que talvez contribua com esse com esse buraco chegou a ouvir ou acho que caiu um pouquinho não ouvi ouvi não acho que ouvi é então assim na verdade talvez um comentário assim que me veio na como é que você avaliaria ou a importância na verdade desse desse balanço né entre a economia institucionalizada né da universidade né e a economia digamos vamos colocar né como você colocou informal dos cafés né isso evidentemente é interessante talvez pra gente hoje em dia embora a situação seja muito diferente do que a gente produz na universidade né vis-à-vis que se é produzido na internet por exemplo né economia informal né dos youtubers etc né e você menciona uma analogia que uma analogia talvez fácil de fazer né ou pelo menos ela soa fácil né embora talvez não seja exata que é a ideia de como se fosse os mercados os cafés etc assim como hoje a internet etc seria uma espécie de mercado do conhecimento né onde as ideias fluem mais fácil etc uma coisa assim comparado com a questão institucionalizada né é claro bom essa comparação talvez não seja assim não é fácil de fazer né por isso que eu tive uma certa reticência em fazê-la mas de qualquer maneira eu acho interessante é pensar nesses diferentes contextos em como como eles influenciam né a formação de certas ideias né tem entrevistas do Hayek inclusive né na internet no youtube mesmo né quando ele fala muito também desse logo depois que ele ganhou o prêmio nobel se não me engano ele deu várias entrevistas né e ele menciona como foi importante dentro desse contexto dos cafés mesmo você poder discutir questões de psicologia de sociologia de economia de antropologia de fenomenologia né de que e como aquilo na verdade fez fermentou esse ambiente tão interessante para as ideias econômicas né quer dizer elas se enriqueciam muito né então não sei assim acho que a primeira questão se você puder tratar um pouquinho seria justamente dessa questão da importância do contexto né quer dizer como é que essas sessões 2 e 4 do seu trabalho né que são bastante interessantes como é que isso impacta na verdade na formação das ideias né nesse das próprias teorias econômicas né naquele 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 contexto Oi tá ouvindo Maró? Tô tô ouvindo então posso falar? Lógico pode sim eu acho que muito interessante obrigado pela leitura do trabalho essa sua reflexão eu não tinha parado para pensar assim fazer o contraponto que a gente tem hoje né mas é importante eu acho a gente essa coisa da internet e tal né mas eu acho importante a gente lembrar também quer dizer a Universidade de Viena não era a única universidade do país né mas era de longe a principal né e acho que ao contrário do que a gente tem hoje quer dizer o acesso a ela no corpo docente era tremendamente difícil tremendo então você pega assim a história do Menger por exemplo o Menger os princípios dele né foi a tese que ele apresentou para conseguir entrar no corpo docente na universidade então o pessoal quer dizer o livro absolutamente hoje é uma pessoa trânsica história do pessoal econômico o cara tem que escrever aquele livro para conseguir entrar na docente né isso sem falar o Menger não era judeu né mas sem falar do problema do antissemitismo que o Mises por exemplo nunca conseguiu entrar no corpo docente na universidade ele ficava a palavra que eu usei era orbitando ali então ele era um professor externo a carreira ah pode usar aí essa sala entendeu então era tremendamente difícil você então justamente acho que essa sensação de sufocamento trazido pela universidade quer dizer não crescia não contratava gente nova é que acabou levando o pessoal a a buscar esses ambientes externos né dos cafés dos das casas né da elite dos escritórios como disse o início organizava no escritório da câmara de comércio e tal então tem acho que tem um pouco desse contraponto né hoje o sistema universitário é bem diferente do que era naquela época né com certeza assim mas sem dúvida e essa é uma característica que vários trabalhos que tratam não só da economia né assim tem tem um livro famoso o Viena fim de século né quer dizer já desde o fim do século XIX você já tinha essa característica em Viena do papel dos cafés de fora da universidade muito acho que por essa característica quer dizer a coisa das cátedras o sujeito era dono daquela cadeira e tinha os assistentes né o Maia e o José tá rodando a gente trouxe aqui então acho que tinha esse contraponto da economia da ciência institucionalizada e da informal era muito por esse essa sensação de sufocamento trazido pela universidade né e talvez hoje me parece não é nesse grau que a gente tinha antigamente né vai vir e a importância do contexto da formulação das teorias enquanto você falava eu tava pensando aqui né quer dizer o artigo de 43D estou especulando aqui né o artigo de 43D ele vai falar dos problemas do leste da Europa de industrialização né como resolver aquele problema e no final da minha apresentação eu disse da grande leva de judeus que tinham outras características eram menos integrados na sociedade viviam mais nos seus próprios grupos fechados mais religiosos menos educados que saíram lá da Galícia né no leste do que hoje é a Ucrânia no oeste perdão do que hoje é a Ucrânia pra Vieira fugindo da guerra quer dizer ele viu aquele atraso talvez daquelas pessoas né e qual que é a situação que tem no leste da Europa e ele foi tratar daquilo quando ele começou eu tô só especulando se de fato esse contexto teve alguma importância no que ele veio a tratar depois no seu trabalho de 43 né esse choque cultural econômico educacional que ele viu com essas levas gigantescas de imigrantes do leste do Império Austrúmer ali no começo da guerra da Primeira Guerra né e eu acho que é legal quer dizer a gente entender esse contexto porque justamente eu acho que é isso que chama a atenção no caso específico do Rondinstein Rodin é aquilo que eu disse no começo com cargas dava o sujeito que estudava com vices Leon Menger foi dar um negócio de desenvolvimento então vamos estudar o contexto e estudando o contexto a gente vê que talvez esse choque não deva ser tão grande né apesar de tudo eu acho que essa é a mensagem que o próprio Rondinstein Rodin faz quando ele tenta estabelecer um vínculo entre seus trabalhos em Viena e pós-Viena é mais ou menos isso olha não se choque tem muitas coisas que eu aprendi lá que estavam nas minhas reflexões lá e que eu apliquei e que eu trouxe para quando eu fui fazer o trabalho mais aplicado não sei se eu respondi mas também acho que não era uma pergunta só para a gente pensar junto é isso na verdade você terminou com o segundo aspecto que é muito fascinante na verdade que eu acho que é você eu anotei algumas coisas aqui que é justamente você não traduzir de uma forma imediata o que acontece na teoria pura que ele desenvolve nos anos 20 quando está lá em Viena com as aplicações quer dizer existe uma continuidade aí de alguma forma e que no entanto e essa seria uma segunda observação que na verdade você faz nos últimos acho que nos penúltimos slides você tem os últimos dois quando você fala das cartas a Abramovich se eu não me engano o nome é Abramovich nos anos 80 e aí quando ele justamente comenta essa importância da teoria pura para o que ele fez em termos aplicados enquanto a partir de 43 e é justamente não é uma passagem assim trivial você lê as duas coisas eu mesmo eu li lá o trabalho alemão o Diogo que fala mais alemão eu não eu li eu não encontro no todo o Diogo consegue ler alemão mas a gente lendo não não vem uma coisa na outra mas daí depois é que tem essa casa a coisa da complementaridade a coisa de não estudar só estados de equilíbrio ver a trajetória ao longo do tempo da economia porra, de fato então não é uma passagem assim evidente trivial mas estava na cabeça dele exato exato e aí o que me chama a atenção nessa não trivialidade 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 exatamente um texto que você menciona aí no seminário de 29 não sei se você teve acesso a ele mas eu estava pensando nesse problema que a gente está comentando agora e o texto lá que você colocou a apresentação 10 de maio tinha por título liberalismo e teoria da utilidade eu não sei se chegou a ver esse texto mas ele parece esse texto foi o que a gente não conseguiu achar e não achou ninguém mencionando citando esse texto não achou nenhuma referência a ele dentro dessa conversa ele me parece muito interessante porque ele pode mostrar ou pelo menos dar alguma dica só chutando aqui pelo que você apresentou dentro das discussões no próprio seio ali de 29 da saída do padrão ouro que está vigente e todas aquelas discussões monetárias que eles têm o crédito o ciclo de crédito e os booms and busts que depois a gente vai dizer quer dizer esse contexto todo de pós primeira guerra pós pandemia de 18 e depois arrumando para a crise de 29 fica em questão qual seria esse papel do Estado eu fico pensando aqui em relação a teoria da utilidade e o liberalismo porque parece que ele vai ter que bom a gente vai ter que dar um papel para o Estado aqui a partir de agora que a gente não imaginava antes isso é uma questão que eu também conversei aqui quando o Lucas Casonato apresentou o trabalho também com a autoria com você do Kirchner e ali a gente discutiu também essa questão do comportamento do empreendedor e aí a gente teve um pequeno debate ali com relação a em que medida esse comportamento empreendedor necessariamente está ligado a um indivíduo privado digamos a um empreendedor digamos empresário e a gente discutiu um pouquinho sobre os livros recentes da Mariana Mazzucato sobre Estado empreendedor e coisas do gênero e a gente ficou se perguntando dentro desse contexto mais uma vez entre o que é a teoria e a aplicação se esse comportamento empreendedor teorizado pelo Kirchner ou se esses desenvolvimentos todos que o Rosenstein Rodin colocou com relação ao coelho é o que é o tigre que faz o cachorro com o coelho em que medida essa impossibilidade de você ir atrás direto você tem que estar sempre mudando de caminho abriria espaço para uma relação com o Estado que inicialmente não está presente na teoria pura deles a teoria pura deles em princípio não imagina esse tipo de coisa inclusive hoje até ao contrário quando você fala de escola austríaca o Estado fica lá atrás não é a figura proeminente mas me pareceu interessante justamente que essas discussões dos anos 20 abrem espaço até pela influência depois que o Rosenstein Rodin teve um pensamento do desenvolvimento na segunda metade do século 20 que pode ter uma função tendo por base elementos da teoria pura austríaca eu não sei se eu acabei fazendo uma digressão talvez muito grande mas eu acho que dá para pensar com relação a essas contribuições austríacas dentro da teoria pura as aplicações nos contextos concretos como você de repente acaba demandando o Estado sem que isso inicialmente tivesse previsto na teoria pura você levantou vários pontos importantes tem uma nota que eu não lembro se eu coloquei na apresentação acho que não em que eu cito o Avramovitch falando sobre o Rosenstein Rodin e ele fala assim cadê não há dúvida diz o Avramovitch sobre o Rosenstein Rodin não há dúvida em minha mente de que a experiência catastrófica dos anos 30 foi uma grande influência na evolução da doutrina do Rosenstein Rodin então ele não ficou imune a isso a crise econômica e a ascensão do nazismo implícito no seu trabalho de 43 estava a hipótese de uma capacidade de absorção limitada do mercado mundial então impacto da crise de 29 da depressão dos 30 este e o exemplo do planejamento soviético então lembra que lá aqui já contraponto em Viena ele estava discutindo com o Mises a impossibilidade do socialismo e agora ele estava impressionado com o planejamento da União Soviética estava dando certo aparentemente deve ter tido um efeito no Chapan House que era o grupo que ele estava em Londres no estudo que eles estavam fazendo sobre o futuro da Europa Oriental então quer dizer o Avril Witt ele fala olha o que aconteceu nos anos 30 a experiência catastrófica dos anos 30 teve o impacto com o Rosenstein Rodin então eu acho que ele usou aqueles conceitos aquelas preocupações que ele tinha em Viena nos anos 20 no final dos anos 20 para aí mudar o contexto aí ele esqueceu a coisa do Mises da impossibilidade do socialismo a crítica ao planejamento a crítica ao intervencionismo viu que olha a economia capitalista teve esse sério problema os soviéticos aparentemente estão dando certo então eu vou pegar essa preocupação eu tenho essa preocupação em mente e vou tentar aplicar para resolver esse problema concreto tem uma outra coisa que você falou Emmanuel quer dizer o artigo dele sobre o liberalismo que a gente não teve acesso eu não encontrei lugar nenhum e nem ninguém comentando esse artigo agora quando você estava falando até ele me perguntei será que realmente era um artigo ou será que ele só falou eu não tinha pensado nisso antes ele escreveu isso eu imagino quer dizer ele era também um discípulo do Mises e o Mises tinha escrito um livro chamado Liberalismo alguns anos antes ele tinha a preocupação teórica dele com a coisa da utilidade marginal então ele vai tentar eu imagino é uma especulação olha Mises você tem essa preocupação e vamos tentar ver a partir da preocupação teórica que a gente tem aqui em Viena como que isso se relaciona com a sua tese quer dizer porque é muita coincidência se é exatamente o mesmo mesmo tema a mesma palavra que o Mises usa no título do livro então a crítica ao socialismo e a defesa do liberalismo mas de novo é uma especulação a gente não por enquanto pelo menos não tem só quando for consultar os arquivos talvez encontre alguma coisa por enquanto não tem isso aí é um artigo excelente que está esperando para ser feito porque realmente talvez um pouco da visão dele como é que se faz essa ponte entre a teoria pura e a aplicação certos ideais políticos digamos o ideal do liberalismo seja ele político ou econômico e a relação disso com a teoria pura seria bem interessante como ele passa para a política econômica que é um problema que se tinha mas é bacana de novo esse problema é da passagem dele e aí o Avramovitch vai falar a experiência catastrófica do Zonofrita foi fundamental para a gente entender essa passagem dele o cara teve que sair do país até pelo fato como você falou de não ter uma data parece que ele saiu fugido mesmo os caras não conseguiram remarcar o seminário se essa minha hipótese estiver correta de que não tem o título porque ele não chegou a apresentar eles não conseguiram colocar ninguém no lugar então dá a impressão que ele saiu meio rápido mesmo porque a perseguição estava escalando os ataques aos judeus estavam escalando então ele teve a oportunidade ele foi do Einaldi lá para a Itália e ele foi sem nada não é que ele ficou trabalhando em uma universidade específica não, ele ficou circulando em várias cidades lá apresentando trabalho e depois foi para Londres aí que ele arrumou alguma coisa mais fixa é exatamente quer dizer é uma situação muito complicada mesmo quer dizer talvez essa própria vivência dele deve ter mudado o modo como ele via as coisas e tudo mais com relação e não só ele todo o pessoal todos os economistas austríacos tirando o Mayer o Spahn esse pessoal se ajustou bem aos longos tempos mas o Mises saiu foi para a Suíça em 34 o Mark Lupe o Morgenstern o Hayek todo mundo saiu nessa época final dos anos 20 começo dos anos 30 por causa do antissemitismo e da falta de perfeição sim não só que o Hayek não era judeu mas mesmo assim como ele era muito associado ao Mises que era judeu por exemplo acaba respingando ele também acaba respingando é uma situação bem difícil mesmo sim, sim é não, muito assim eu tinha mais uma observação aqui não sei se você tem tempo para a gente conversar um pouquinho mais está lá estou tranquilo pode dar vontade você mencionou no artigo de 37 do Hayek esse agradecimento que ele faz ao Rosenstein Rodin com relação ao cachorro e o coelho parece que com relação a essa essa coisa de você ter que estudar como a economia raminha o equilíbrio e não o estado de equilíbrio em si isso mais uma vez quando você mencionou isso já me fica na cabeça ou ficou na cabeça oi? oi acho que tinha travado aqui para mim mas agora voltou voltou ah só para então ficou assim pensando com relação aos argumentos que o Mises está dizendo eu não sei se o diálogo entre os dois continuou nesse período depois de sei lá 37 a 45 não sei se eles continuaram trocando ideias entre Hayek e Rosenstein Rodin exato eu pergunto isso porque quer dizer o Rosenstein Rodin pelo que se apresenta ele é um pesquisador autônomo quer dizer ele tem ideias próprias ele não é difícil dizer que ele é discípulo pelo que se apresentou eu também não conheço profundamente mas que ele é discípulo de x ou y tanto é que ele conversava com o Mayer e com o Nises ele tinha os pés dos dois barcos as duas canoas é e aí o que me veio a mente foi justamente que o Hayek está desenvolvendo nessa época aquela importância toda do uso do conhecimento na sociedade no mesmo momento em que o 43 o Rosenstein Rodin está desenvolvendo a ideia do Big Push do grande impulso o grande empurrão não sei como a gente traduz mas e que parece que essas ideias não batem uma de frente com a outra porque tem aquela ideia do Rosenstein Rodin de bloco de investimentos que você que me vem na cabeça que faz sentido com relação àquele modelo mengeriano do desenvolvimento ou da produção em etapas que é da causa de bens primários secundários terciários quaternários daquela escadinha que a gente normalmente associa com os austríacos a produção que o Menger explica ali também nos primeiros capítulos lá do livro dele de 71 e me parece justamente que a ideia de bloco de investimento e de que o Estado pode fazer esse grande empurrão esse grande impulso para a economia como indo batendo de frente com a ideia ou pelo menos aparece não sei se queria até te ouvir a respeito por causa disso com o que o Hayek está falando acerca da capacidade do Estado ou de qualquer grande entidade de usar o conhecimento de uma forma centralizada parece que o Rosenstein Rodin está me dizendo assim olha até é possível usar o conhecimento para fazer certos blocos de investimento coordenados pelo Estado ao passo que o Hayek está dizendo não sei acho que não pelo menos o argumento dele tanto em 37 e 45 acho que 45 é o mais famoso dos dois talvez e aí justamente ia te perguntar não sei se você sabe se eles mantiveram alguma discussão nesse momento em que os textos seminais deles estão se desenvolvendo que é esse final dos anos 30 e início dos anos 40 com relação a essa aparente tensão entre esses dois princípios eu acho que você está correto na sua leitura Emanuel de fato o uso quer dizer você tem essa ideia que o Rosenstein Rodin apresenta o exemplo do cachorro e da Leve a economia com uma trajetória a opção para estudar a trajetória como que se dá essa trajetória o que acontece para a economia estar caminhando rumo ao equilíbrio e não a opção metodológica de estudar o equilíbrio quer dizer o Hayek e o Rosenstein Rodin pegam essa ideia e levam para caminhos completamente diferentes então eu acho correta a sua leitura de fato o que o Rosenstein Rodin vai fazer em 43 é justamente aquilo que o Hayek vai ser conta quer dizer você achar que o Estado vai conseguir juntar coletar todas as informações porque o que o Hayek faz nos artigos de 37 e 45 na minha leitura pelo menos é aprofundar a crítica do Nisses ao socialismo olha por que você não pode ter um comitê central ele vai radicalizar o argumento do Nisses é a divisão o problema do conhecimento o conhecimento é tracionado não pode ser reunido então você não você não vai conseguir utilizar todo o conhecimento da sociedade com o comitê central você precisa do sistema de preço no fundo é isso e o Rosenstein Rodin leva essa ideia para outro caminho e é interessante eu não tenho conhecimento eu lembro quando eu preparei quando eu estava escrevendo o artigo eu li o texto do Boeing que eu cito o texto de 92 que se não me falha a memória é que eu não vou lembrar agora de cabeça se não me falha a memória ele conta um pouquinho de como se deu esse rompimento mas eu não tenho certeza também mas o que eu sei inclusive está no texto aqui é que coincidência ou não o Hayek agradece ao Rosenstein Rodin pelo artigo de 37 ele fala lá que essa discussão sobre equilíbrio beneficiou-se da contribuição do Rosenstein Rodin mas o Hayek ele publica esse artigo de 37 numa revista na Econômica e depois ele republica numa coletânea de 48 que é Individualismo Economic Order é um livrinho que normalmente é o que é citado inclusive o pessoal tem mais acesso a isso e no artigo publicado no livro ele retira o nome do Rosenstein Rodin das citações o livro então foi publicado em 48 5 anos depois do artigo de 43 do Rosenstein Rodin então a gente pode de novo eu vou ter especulação ele leu aquilo não gostou não quero ter meu nome associado a isso eu vou publicar esse artigo ele retirou o nome do Rosenstein Rodin como um dos que ajudaram ele a chegar daquelas ideias eu acho que é um indicativo assim desse rompimento que ele teve com o Rosenstein Rodin eu não sei se eles chegaram a trocar cartas essas coisas eu realmente não sei mas que houve esse rompimento explícito e a evidência essa falta de agradecimento em 48 eu acho que houve parece que algo aconteceu ali nesse nesse período nesse meio tempo note que os dois trabalhavam em Londres o Hayek na London School e o Rosenstein Rodin inicialmente na University College London e depois foi para a London School também estão muito próximos na verdade e houve esse aparente rompimento agora como se deu essa relação específica entre eles eu não não lia a respeito eu só me lembro do boi mencionar e foi do boi que eu peguei essa informação que eu não tinha reparado mas eu não conheço também não conheço alguém que tenha estudado isso mais profundamente também seria com certeza é porque realmente é um momento acho que ali logo após a segunda guerra 44 45 é onde essa própria tradição liberal vai se parece desgarrar nessa vertente mais keynesiana que o pessoal às vezes chama de novo liberalismo que tem esse papel mais ativo de alguma forma para o Estado e essa vertente que depois vai ser chamada neoliberal que seria a ver com os austríacos com Mises com Hayek etc e eu acho que é um ambiente muito de tensão quer dizer qual é ter essa carta famosa do Keynes para o Hayek de 44 se não me engano assim logo depois você tem que conhecer não sei se quando o Keynes comenta a estrada para a servidão do Hayek falando que concorda com tudo eu concordo moralmente moralmente de acordo com o que você diz tudo de acordo e eu até uso isso como mote nas minhas aulas o que a gente discorda é onde traçar o limite entre Estado e mercado isso a gente discorda como é que a gente faz para saber e talvez esse limite aqui dentro da sua apresentação e dessas discussões todas talvez esse limite não seja assim estudar eu não sei estou pensando alto aqui agora mas esse limite é dado pelas condições práticas na verdade quer dizer se você você não consegue traçar uma linha que seja eterna imutável a grande briga dele é o que? não mexa com o sistema de preços essa é a briga dele deixa o sistema de preços lá não vai mexer com isso eu tenho até uma entrevista que ele dá logo depois que ele publicou o caminho da servidão para uma rádio inglesa em que o pessoal pergunta assim ah você é a favor do estabelecimento de jornada máxima de trabalho na legislação ah não tem nada contra pode estabelecer e de salário mínimo não salário mínimo não salário mínimo você está mexendo no sistema de preços então assim a briga dele ele tem uma frase que ele fala assim ah se o mercado faz deixa que o mercado faz não vai meter a mão nisso entendeu tem coisas que ele não vai fazer assim combater a miséria extrema a educação das crianças né e ele mesmo vai mudando de opinião ao longo do tempo então tem o livro dele o Hayek né agora estou falando em 1960 ele tem o livro Constitution of Liberty que ele o pessoal não gosta assim mas acho que é um livro socialista que ele abre mais espaço para intervenção governamental e depois nos anos 70 ele muda de ideia então ele mesmo vai mudando ao longo do tempo isso né e aí mais uma vez acho que a gente retorna um pouco quando você falou isso né justamente quando eu estava começando aqui estudar o doutorado né minha orientadora na época era a professora Célia Lessa Kestenetz que ela tinha publicado um artigo que era sobre evolução e desígnio em Hayek né e que aí tinha muito essa ideia né de que na verdade mesmo a teoria dele na verdade não dizia necessariamente lembrou que você falou dos anos 60 né do Constitution of Liberty que não necessariamente dizia que no Estado necessariamente não deve fazer muita coisa de repente precisa fazer dependendo da situação né e aí que depois dele ganhar o prêmio com a crise do keynesianismo a inflação alta da crise da OPEP lá do começo dos anos 70 a saída do padrão ouro dólar quer dizer o contexto muda então as ideias dele também mudam junto né quer dizer ele vai ficando mais digamos neoliberal da forma como a gente conhece a partir dos anos 70 mais final da vida né do que eu acho que ele ele faz um trajeto assim ele começa depois de 60 e eu tô até orientando uma dissertação que trata um pouco desse assunto né quer dizer em 60 qual o nome do livro é Constitution of Liberty aí ele vai defender a democracia né quer dizer a ideia de que você consegue controlar o Estado né você consegue controlar o Estado as garras do Estado o tamanho do Estado né ele vai ver depois com o avanço do keynesianismo e a crise do keynesianismo ele fala não não funcionou esse sistema constitucional americano aí não funcionou olha o tamanho do Estado nos Estados Unidos o problema da inflação dois vídeos né o déficit público quer dizer tá caótico o sistema econômico dos anos 70 nos Estados Unidos e aí ele fica mais crítico ele fala pô não funcionou aquilo que eu tinha proposto de 60 não funcionou e aí por exemplo que no final dos anos 70 ele começa inclusive a criticar a democracia o que ele vai chamar de democracia ilimitada e aí ele vai defender coisas como por exemplo o Pinochet não houve outra saída o Pinochet foi um mal menor né então que é o mesmo caso do Rosé Steinrodin também né que você mencionou isso o Rosé Steinrodin também vai então esse é uma é uma polêmica né que assim o Rosé Steinrodin no final dos anos 70 ele vai defender ele vai criticar muito o Além e na crítica ao Além ele fala ó então o Pinochet botou um pouco também na casa aí pronto os estudantes da universidade vão lá fazer protesto contra ele sai uma confusão terrível e tal mas assim ao que parece a defesa dele do Pinochet não foi tão porque o que chegou pra gente é muito o que que os detratores dele falaram que ele disse do Pinochet mas se você for ler os trabalhos ele não defendeu tanto o Pinochet ele mais criticou Além não sei se dá pra declarar tantas coisas assim mas me parece que ele defendeu menos o Pinochet do que o Haye por exemplo curiosamente sim é naquele que faz isso porque o Rosetta Rodin é o cara que foi importante sei lá por exemplo a Cepal como é que esse cara que foi importante vai defender o Pinochet por exemplo isso uma última coisa talvez seria justamente isso como é que você vê a contribuição dele a Cepal acho que você também tem trabalho sobre a Cepal eu não sei se a influência dele pode ser considerada assim como a Fernanda Cardoso colocou e você também coloca no slide com o pioneiro dos pioneiros quer dizer você acha que ele tem uma grande uma influência digamos crucial para o desenvolvimento do pensamento da Cepal Ah, eu acho que pelo menos se não por outro motivo pelo contexto por ter aberto o campo aberto o caminho para os outros quer dizer é claro que isso é feito de um determinado contexto político da época de um determinado contexto econômico em termos internacionais o adjunto do fenizianismo Guerra Fria tem um mundo que está acontecendo ao redor mas o Rosetta Rodin pelo menos nesse sentido de ter sido pioneiro eu acho que ele abriu o caminho para a Prebich e para a Cepal eu não ignorância eu não sei se houve comunicação não sei mesmo entre por exemplo o instituto que o Rosetta Rodin criou de estudo da América Latina com a Cepal não sei se ele chegou a conversar com o Prebich por exemplo não sei mas eu acho que como um pioneiro desse campo que depois foi trilhado também pela Cepal isso é uma pesquisa interessante se houve esse intercâmbio entre Cepal e o Instituto de Estudos da América Latina do Rosetta Rodin não sei porque eu não estudei isso eu estudei agora a parte anterior mas essa parte mas no final da carreira talvez tenha alguma coisa não foi objeto está saindo está saindo está saindo com 3, 4 artigos novos aqui só de se alguém quiser alguma tese já tem uma ideia de uma tese já tem várias mas eu não sei porque não foi objeto da pesquisa sim, sim, sim mas é é curioso porque realmente ele escreve antes da Cepal ainda ser formada em 1943 no caso do contexto dele era no leste europeu mas certamente isso aí deve ter uma e depois ele foi assessor econômico do governo da Venezuela é, você mencionou é Furtado escreveu um monte sobre a Venezuela então não sei se teve alguma correspondência aqui mas eu não pesquisei essa época então não saberia dizer mesmo mas é possível que tenha tido é justamente e até onde essa influência foi que é uma coisa interessante também de enfim ver como é que de repente você tem essa essa influência esse hibridismo que a gente não imagina alguém que é influenciado pela escola austríaca etc que acaba escrevendo sobre desenvolvimento e vai acabar sobre a influência da escola austríaca mas essa coisa do planejamento para o desenvolvimento que é o que ele vai fazer no ponto do artigo de 1943 o planejamento para o desenvolvimento é o que depois a Cepal vai pegar também com suas definidas mudanças mas é o que abriu o caminho exatamente o planejamento para o desenvolvimento exatamente isso é muito interessante realmente como é que as ideias viajam que elas vão por cantos que a gente não imagina de Viena para o leste europeu depois para a América Latina e muito interessante Eduardo eu acho que é mais ou menos isso não sei se o pessoal aqui acho que não deu parabéns pela apresentação mas não teve muitas questões mas acho que a gente discutiu foi bem interessante além de sairmos com 3, 4 propostas aqui de possíveis trabalhos eu achei bem instigante mesmo principalmente com relação a essa influência do contexto e como as ideias viajam tem um aluno meu também trabalhando com essa questão como é que as ideias viajam de um contexto para o outro e como é que elas são modificadas se hibridizam porque necessitam de alguma maneira mudar para se adaptar aquele contexto e eu acho que o seu trabalho ele mostra muito bem isso quando ele está em Viena sob influência depois ele vai para o leste europeu e começa a pensar outras coisas depois acaba essa questão da América Latina então assim eu acho que é uma contribuição muito interessante mesmo então agradeço aqui em nome da nossa pós-graduação pela sua apresentação Eduardo está aí se por acaso caiu eu acho que ele congelou mesmo né bom acho que vou esperar ele voltar um pouquinho mas caso ele não volte eu deixo aqui gravado mais uma vez os nossos agradecimentos a ele né e já posso talvez anunciar aqui o nosso último seminário aqui do período de 2021 segundo semestre de 2021 também com um colega do Eduardo que é o Ivan Colangelo Salemão apresentando os homens do COF que foi um livro lançado recentemente sobre os formuladores de política no Brasil os ministros da fazenda e das finanças aqui desde na primeira república até mais ou menos 1980 se eu não me engano então será uma apresentação muito interessante todos já estão convidados aí para fazer parte e dessa forma a gente se despede obrigado aí pela urgência de todo mundo e até semana que vem e aí Obrigado.